Boa tarde pessoal, estou fazendo esse vídeo só para vocês verem aquela rodovia perigosa, olha como ela está, vazia, não tem quase nenhum carro, olha os caras que estão lá na frente, agora está vindo uns ali, mas é a primeira vez que eu vejo essa rodovia assim, poxa, vazia, tchau, fui!